Por que os homens judeus não raspam a barba? Será que é pecado raspar a barba? O homem que fizer isso merece pro Guerrinon, pro inferno? Hoje vou trazer pra vocês relatos da Kabbalah e a importância da barba e também o que o Talmud fala sobre esse assunto. O primeiro relato que eu vou trazer está escrito no livro de Vaikra, que é o livro do Levítico, capítulo 19, versículo 23 ao 37. Em um desses trechos está escrito Não cortareis o cabelo arredondado, nem raspareis a barba pelos lados. Não fareis incisões na vossa carne por um morto, nem fareis figura alguma aos vossos corpos. Eu sou o Eterno vosso Deus. O Criador, ali ele está falando de algumas transgressões que um judeu não pode fazer. Não um goi, não um bem-noa. Um bem-noa não entra nessa classificação de raspar a barba, mas se quiser cumprir essa mitzvah, esse preceito positivo, no caso não é não cortar a barba, mas entra como loto a ser que não faça, isso vai ser pro seu mal, que no caso é raspar a barba. Aqui também o homem consegue receber iguarias de Achei, através da barba. Mas não hoje em dia essa barba que está na moda. Hoje em dia os homens fazem aquela barba de lenhador, a barba bem baixinha aqui e deixa quadradinho nessa parte. Mas esse sentido é o que? Não raspar os cinco cantos da barba. Eu vou deixar uma ilustração aqui, um por um, quatro cantos da barba que não pode ser raspado. E também está escrito em Jeremias, capítulo 41, versículo 5. Chegou de Shirem, de Shiló e de Shoron, um grupo de oitenta homens, de barba raspada, de vestes rasgadas, de rostos desfigurados, e trazia incenso para a casa do Eterno, para a casa do Criador, o Tempo Sagrado. Aqui, já o Jeremias está falando que o povo estava em luto. Quando a Torá, a Bíblia, fala que um homem, uma pessoa, no caso o Yehudim daquela época, rasgava as suas vestes, é porque estava em luto, ou pela destruição do templo, que aconteceu o período também, ou por alguma transgressão que as pessoas estavam fazendo com o Criador. É um tipo de imersão, de tristeza, que o povo fazia naquele período. Também, é uma destruição, que eu vou trazer relato, que o Talmud fala, raspar a barba, comparado ao Beit HaMikdash, comparado ao Tempo Sagrado. Também está escrito no livro de Shofitim, no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 17. Este inchão acabou de compartilhar um segredo. Sobre minha cabeça, disse ele, nunca passou uma navalha, porque eu sou nazir de Elohim. Desde o seio da minha mãe, se me for raspar da cabeça, a minha força se abandonará, e serei em tão fraco como qualquer homem. Vocês lembram do período do Sansão? O que aconteceu com ele? Ele confiou, ele deixou todo o lado espiritual de lado, porque ele cobiçou uma mulher ao extremo. E, dependente se ela era uma pessoa voltada para se tratar, para a energia negativa, ou para a energia positiva, ele confiou um segredo que o Criador proporcionou para ele. Então, ele tinha que se conter, ele tinha que se guardar, mas não, ele transmitiu. Ali foi um dos maiores pecados que ele pôde transgredir contra a sua própria vida. Por quê? A partir do momento que eles ficaram sabendo qual era a fraqueza dele, rasparam a cabeça dele. Se você está gostando desse conteúdo que o Sempre Torá está transmitindo para você, já se inscreva no canal, e ative o sininho para receber novas aulas. Isso não vai levar nem 10 segundos do seu tempo precioso, porque 70% das pessoas que assistem, aqui os vídeos do canal do Sempre Torá, não é inscrito. E por isso, eu te peço e te convido, se você quiser também participar do nosso grupo exclusivo, porque lá eu vou ensinar diariamente conteúdo sobre sabedoria judaica da Torá, junto com o Kabbalah, onde você vai conseguir ter um equilíbrio espiritual, mental e também financeiro. Isso eu te garanto. Bom, recado dado, vamos ao que interessa. Bom, agora que eu falei onde está escrito em algumas passagens da Torá, porque tem muito mais, principalmente na parte oral da Torá, a Kabbalah também traz segredo. Já já vou passar para vocês. Esse mandamento é loto a ser, que não faça. É um preceito proibitivo raspar a barba. No caso, cinco cantos da barba, como eu mencionei. E também, como eu mencionei, que o Talmud interpreta isso como uma destruição. Raspar a barba como uma lâmina. Também está proibido raspar qualquer objeto que remova totalmente toda a parte dos pelos do rosto. Então, tem alguns centímetros que você pode tirar da barba. Não tem uma proibição em você cortar a barba, você aparar a barba, cuidar da sua barba, preservar a sua barba. Mas a proibição é você passar uma lâmina nos cantos do rosto. Não pode. A proibição entra nessa categoria. Pegar da parte do pelo até a parte da pele. Raspar diretamente. Isso é proibido. Se você quiser cumprir essa mitzvah, deixar a barba crescer, e cortar com uma tesoura, ou um instrumento que não traga, ou barbear fornecido por uma lâmina, então essa proibição não é raspar. Mais permitido deixar a barba pequena. Mas como a gente sabe que a Torá é magnífica, é maravilhosa, e também não é extrema, não leva pro canto do extremismo, tem alguns casos que é permitido a pessoa raspar a barba. Em casos de acidentes, em casos de cirurgias, e também o último caso extremo, escuta bem o que eu estou falando pra você. Você que é homem e quer cumprir essa mitzvah. O maior preceito da Torá é a preservação da vida. Se você precisa trabalhar, e a única empresa que te contratou até o momento, mas a empresa exige que você tenha que tirar a barba, mas você tenha que manter o seu shalom bai, você tenha que manter a paz dentro de casa, você pode raspar a barba, desde que você comunique ao seu rabino, o seu moreu, o seu instrutor, sabendo o que pode e o que não pode fazer. Então a gente tem que pensar, refletir sobre isso. E também vem um dos maiores comentaristas da Torá, e explica a razão para a Torá proibir, destruir a barba. Porque barbear era uma prática antiga dos idólatras. Além disso, a Kabbalah dá grande importância à barba, ensinando que isso está conectado, está ligado a um termo kabbalístico, aos 13 atributos de misericórdia divina de Deus. E o homem que deixa a sua barba crescer, ele torna um beneficiário da fartura que dá origem à compaixão de Deus. Porque não é só a barba que é essa mitzvah, não é algo externo, mas interno. Antes de a pessoa cumprir qualquer mandamento externo, ela tem que interiorizar, ela tem que entender dentro da mente dela, dentro da nexamá dela, o porquê daquele mandamento, o porquê está vivenciando aquele preceito. Não basta colocar em prática algo que você sabe que você não vai praticar. Ou você vai fazer só pelo ego, para falar, eu faço. Mas você está fazendo um prinamitzvah, um preceito bíblico, ou você está fazendo por ego? Então, antes de tudo, você tem que colocar na balança. Porque Hakadosh Baruhu, o Criador, ele está vendo sempre o nosso lado íntimo. Quando eu falo o lado íntimo, ele está vendo a sua intenção. Antes de uma alma vir para esse plano, o Criador, ele não fala se a pessoa vai ser um rachá, vai ser um perverso, ou vai ser um sadique, se vai ser uma pessoa justa, porque isso é mérito seu. Cada alma que desce para esse plano tem o mérito de fazer as midotes, cuidar da sua vida, dia após dia com santidade, não precisa idolatrar a sua própria religião, não precisa idolatrar a própria Bíblia, porque tem gente que faz isso também, mas sim, a pessoa colocar na balança, não ser extremista, nem para um dos dois cantos, mas colocar na balança o que é bom para ela, o que é bom para a família dela, o que é bom para o seu próximo também. Se você não denegrir a sua imagem, que automaticamente fala que a gente é a imagem, a semelhança de Deus, isso está conectado a Nexamah, não a parte física, não a parte corpórea, mas a Nexamah, a alma intelectual, a alma que dá o poder da fala, o poder de você raciocinar o que é certo e o que é errado, você tomar decisões na sua vida, então a partir desse momento que você entende isso, você vai saber o que é bom para você, então isso é apenas um preceito, mas tem preceitos maiores da Torá, e eu acredito que um dos maiores preceitos da Torá é preservar a vida, então se você preserva a sua vida, você cuida da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, você cuida da sua família, não falando da boca para fora, porque infelizmente tem pessoas que é assim na frente de outras pessoas, tenta mostrar que é uma pessoa boa para a sua família, mas na verdade você tem que mostrar para você que você é uma pessoa boa, você tem que mostrar para a sua esposa, ou a esposa mostrar para o seu marido, que é uma pessoa boa, para os seus filhos, que é onde vai gerar as suas gerações, para o seu futuro também, aonde vai mostrar que todo o tempo que você estava conectado com a Torá, com a santidade divina, valeu de alguma coisa, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sorte na sorte, muito obrigado e até a próxima.